Muito obrigado, boa tarde. Eu queria agradecer aqui o professor Fiore, meus colegas todos aqui do PEP, o professor Padula, sempre me recebem aqui na casa. E queria pedir desculpa por ter chegado atrasado, porque eu estava lá numa tentativa de última hora para ver se a nossa patrona, a professora Conceição, teria condição física de vir. Ela já tinha avisado que isso era uma dúvida e tal, mas fui lá para demonstrar que todos nós estávamos querendo estar com ela, ouvi-la, conversar com ela. Mas, infelizmente, não foi possível. Ela realmente está muito afetada por essa gripe forte que está rodando pelo rio. E, obviamente, o enfraquecimento da idade pega ainda mais duramente. Bom, eu... Para ser sincero, quando primeiro me falaram daqui do evento, eu imaginei que a gente fosse hoje fazer, assim, tipo uma mesa redonda, um salgadinho, lembrar os tempos e tomar um rabo de galo, mas, e aí, quando o professor Franklin me falou que eu estou muito mal acostumado com esse tempo que eu fiquei no governo e tal, que aqui na universidade, quando você vem, você tem que ganhar, você tem que merecer o seu tempo, você tem que apresentar conteúdo, serviço, e que a ideia era justamente falar dessa, da evolução das pesquisas que a gente desenvolveu naquela época, ao longo dos últimos 20 anos, eu achei a ideia exatamente muito interessante, porque havia naqueles artigos, na proposta toda que nós estávamos ali reunidos para fazer, e foi realmente um trabalho interessantemente coletivo, apesar de que cada autor trabalhou nos seus respectivos textos, obviamente, mas havia uma troca muito grande de ideias, havia uma troca muito constante, uma discussão muito constante dos diversos temas, e que explica que o livro tenha uma integridade orgânica de pensamento, que não seja simplesmente um amontoado de artigos dos seus amigos, que, infelizmente, algumas vezes acontece, e a gente vê que os livros... E aí a gente invoca a diversidade de pensamento, o pluralismo acadêmico, mas a verdade é que a coesão do ponto de vista de debate, a coesão do ponto de vista de exposição de uma escola de pensamento, não ocorre. Nesse livro ocorreu, e a ideia para essa série que começou a partir daí foi essa, e, de fato, ali, naquelas discussões, havia... O espírito foi, a partir de uma provocação, do professor Franklin, que foi o artigo original da professora Conceição, de 80, 81, foram, na verdade, dois artigos que ela fez e depois expandiu, e que foi pioneiro, aqueles artigos foram pioneiros no sentido de que, no momento em que todos ainda estavam olhando para trás, para o fim da paridade, como o enfraquecimento do dólar, o enfraquecimento do poder americano, falava-se, naqueles anos, falava muito do desafio japonês, esse daí estava... Você não podia, você não encontrava um... O professor Numa está aí? Não. Nos encontrava um professor francês que não dissesse, falasse do... Le defi japonês... Era defi japonês de manhã, de tarde e de noite. E a professora Conceição, de fato, enxergou isso, acho que antes do que a maioria, certamente muito antes do que eu, e botou de uma maneira muito convincente, muito completa, muito amarrada, a sua visão de que o que tinha se passado no mundo nos dez anos anteriores àquele artigo não era bem o que estava se falando. E a ideia, naquela época, a provocação do Franklin, que, a partir da qual, então, surgiu toda uma série de outros debates com as ideias de todos, era a ideia de, bom, mas... E agora? Passados 15 anos, com as turbulências financeiras que nós estamos testemunhando que estavam acontecendo no Extremo Oriente, nos países do Extremo Oriente, na própria Rússia, várias turbulências acontecendo, houve lá a Sexta-feira Negra do mercado de... E aí, sempre que tem um movimento muito violento, muito súbito, na área financeira, nos mercados financeiros, é o momento em que tanto os especialistas na matéria quanto aqueles que não têm qualquer ligação com a matéria aproveitam para especular, já que tem gente especulando no mercado, vê as especulações intelectuais, em geral, um cascata. Então, eu me lembro, quando teve a Sexta-feira Negra, o que se falou, o que se falou a respeito daquilo foi uma enormidade, tinha de tudo, era o cataclismo, assim, Bretton Woods acabou, o dólar acabou, e eu não estou me sentindo muito bem. Então, eram coisas nessa direção, o que fazer no dia seguinte do fim do mundo, tal como nós o conhecemos, do ponto de vista da economia internacional. E a gente, olhando, recuperando o insight original daquele artigo da professora Conceição, do início dos anos 80, e trazendo tudo aquilo que cada um tinha desenvolvido, tinha pesquisado desde então, tivemos essa abordagem que me pareceu muito feliz, mas que, ao mesmo tempo, projetava para o futuro essa pergunta de, bom, se, de fato, nós estamos na direção certa com essas interpretações que estão sendo feitas aqui, e que é a mesma orientação, a mesma direção teórica em que a professora Conceição fez os seus artigos originários, se nós realmente estamos certos, isso, para frente, vai ter, vai ter um segmento, vai ter uma lógica, vai ter um nexo de desenvolvimento desse processo de intensificação da intermediação financeira, de crescimento dos fluxos financeiros internacionais, da sua multiplicação, do seu aprofundamento, de formas cada vez mais complexas, mas sempre sob a égide da referência, do marco de referência do dólar, como moeda de referência, como moeda do sistema, e que não é uma moeda que foi criada no sexto dia, junto com o homem no Gênesis. Ela tem dono, que aquilo, aquela ilustração do professor Serrano mostra muito bem. A moeda tem dono, e, portanto, essa moeda, para ter a predominância que tem, essa predominância está ligada à atuação do Estado Nacional americano, a políticas que o Estado Nacional americano tinha para defender a sua posição internacional do ponto de vista financeiro, da sua posição geopolítica, e, obviamente, a defender, dentro dos marcos do seu projeto, defender os interesses das suas empresas, dos seus conglomerados financeiros. E, de fato, hoje, conversando brevemente com a professora Conceição, na tentativa justamente de ver se havia viabilidade, ela está conosco, ela fez, pediu, obviamente que mandasse um abraço a todos, mas, sobretudo, fez a seguinte observação, pois é, 20 anos se passaram, aquelas propostas, aquelas proposições que nós lançamos se revelaram corretas, não há como olhar para trás e não dizer que aquilo realmente se passou daquela forma, nos anos após o livro ter sido lançado, e ela disse, bom, eu acho que, pelo menos, ficou claro que nós somos do ramo, que o que está dito ali realmente tem o tal, com o respaldo dessa base factual dos últimos 20 anos. E aí, do meu ponto de vista, o que eu achei interessante foi, falei, bom, vamos recuperar alguns pontos rapidamente, só para ver de que maneira isso, o que foi dito ali, as reflexões que foram feitas, sobretudo no artigo que eu tive oportunidade de auxiliá-la para uma atualização dos artigos originais de 80 e 81, então, esse artigo de 97 que eu auxiliei, sobretudo, naquele artigo, que é mais ou menos a plataforma em cima da qual a discussão se organizou, a gente tocava numa série de pontos, e que é interessante, eu acho que é lucrativo, do ponto de vista intelectual, a gente olhar 20 anos passados o que aconteceu. Então, eu, deixa eu ver aqui como é esse negócio, eu não tenho uma apresentação propriamente dita, eu tenho só alguns indicadores que eu peguei, para que a gente dê uma olhadinha. Então, aqui, isso daí é um dado que é relativamente parcial, tudo bem recente, mas só para vocês verem, que a primeira coisa que vale a pena indicar aí é que nós estamos falando aí de transações financeiras internacionais, dentro de um único sistema, do sistema SWIFT, que é o sistema predominante internacionalmente, mas a gente pode ver que, nesse período curtinho aí, nesses dois anos que estão sendo abrangidos, três anos que estão sendo abrangidos aqui pelo gráfico, pelo histograma, a gente pode ver que a participação do dólar está crescendo, ela, então, vejam, que aquilo que se dizia há 20 anos atrás e que ela havia dito há 35 anos antes de que a predominância do dólar como moeda de referência, como moeda que lastreava o sistema, não estava sujeita ao movimento de contestação, de enfraquecimento, nem do desafio japonês, nem do desafio do euro, como o professor Frank já falou e tal, isso a gente pode ver quantitativamente que nós temos uma, tanto pelo valor das transações, quanto pelo volume de transações, nós vemos a predominância muito clara do dólar. O que é curioso, inclusive, sobre esse aspecto fundamental é que, em seguida, a gente vai ver o seguinte, nessa outra ilustração, vocês veem que aqui nós não temos, nós temos, nós estamos excluindo daquele número que dava uma participação crescente, o sinal aqui é importante, mas a participação em termos percentuais estava de 52%, 51,9% em 2014. Aqui, nós podemos ver o seguinte, se você excluir fluxos, pagamentos em moedas que não a própria do país, mas domésticos, que em vários países ocorrem, no Brasil não é o caso, mas em vários países você comercia com moedas estrangeiras dentro da fronteira do país. E se você tirar os fluxos intrarregionais, e se você pegar, portanto, aí, esse é líquido, esses fluxos que tem aí, são realmente os fluxos internacionais de capital, propriamente dito, fora dos mecanismos regionais, fora daqui do nosso modestíssimo mecanismo sul-americano de pagamento entre vizinhos, dentro do não tão modesto mecanismo asiático coordenado pela China. Mas se você olhar a economia, aí a coisa fica muito mais nítida, porque aí não é 52%, aí nós temos o dólar com 80% das transações. Sendo que esse 80% ainda disfarça um dado qualitativo também importante, que naqueles mercados de pontos, mercados de derivativos, os mercados de hedge, todos esses mercados que são aqueles que ficam na derivada segunda, que você fica o cara apostando na aposta do outro, mas que dão, são os sinalizadores de mercado, nesses mercados que são os mais instantâneos, dinâmicos, e que tem essa capacidade de influenciar, aí esse número que é 80% passa para mais de 95% de dólar. É tudo dólar. O que puxa o carro financeiro, o que puxa o carro dos movimentos, da especulação, é dólar, ponto. Não é mais ou menos, não é quase, é ponto. Então, eu achei interessante essa ilustração, acho que nesse, dá para capturar, e, bom, é interessante também ver que, nesse período, esses pagamentos tiveram um crescimento de 21%, o que, se a gente considerar o que a economia internacional cresceu nesse período, vocês podem ver que está crescendo muito em relação à economia real, está crescendo muito os fluxos financeiros internacionais hoje. Nós vamos chegar a isso numa ilustração mais à frente. Aqui, um outro aspecto que era tratado no artigo, era justamente o aspecto do papel central de algumas praças financeiras, especialmente a Praça de Londres, a Praça da Cid, e a Cid, mas, basicamente, a Cid e Nova Iorque e o resto, bom, o resto. Então, a Cid e Nova Iorque como sendo o locus de movimentação, de determinação de todas essas encontros de contas internacionais. E qual a importância de você ter isso tão concentrado? É o fato que, de novo, moeda tem dono. E o fato de você estar concentrado nessas jurisdições significa que as autoridades, primeiro, sobre toda a moeda do sistema, tem uma autoridade que é o FED, que legisla, regula, do ponto de vista normativo e também do ponto de vista de política monetária. ele atua com a caneta e com o dinheiro, colocando ou tirando dinheiro, mexendo na sua taxa de juros. O FONC deles, que é o nosso copom. Mas, além disso, se você tem essa concentração enorme, e aí é bom porque enfatiza o mercado inglês, que é a outra praça, é a praça onde você tem, você teve o surgimento lá atrás do euro dólar, você teve toda essa movimentação que, até hoje, é o, digamos, o polo dinâmico de comércio de moeda no mundo, o fato é que, basicamente, o que os outros países decidirem, as autoridades monetárias dos outros países decidirem, vai acabar tendo uma importância que fica cada vez mais voltada, cada vez mais impactando a sua economia interna. Do ponto de vista dos intercâmbios internacionais, dos intercâmbios financeiros internacionais, o que o Banco Central A, B ou C, que não tem jurisdição sobre o que acontece na City de Londres, que não tem jurisdição sobre as transações em dólar faz, é muito importante para a jurisdição na qual aquele Banco Central atua, como medida reativa, como medida de reação aos movimentos internacionais, defesa, como medida de concatenação de política de crescimento interno ou de investimento, seja o que for, mas com âmbito nacional regional ou quiçá regional. Agora, então, essa concentração, eu acho que é muito interessante a gente ver que até hoje a Inglaterra, com a sua absoluta irrelevância do ponto de vista produtivo, a Inglaterra, inclusive, isso é uma discussão que eu tenho sempre com o professor Franklin, como que é uma coisa impressionante, como que voluntariamente a Inglaterra foi abrindo mão de um papel, de uma proeminência tecnológica que ela tinha na saída da Segunda Guerra, bom, ela tinha várias outras proeminências que, como o professor Franklin indicou, foram alvo de, digamos, de um enquadramento por parte dos americanos na década posterior à Segunda Guerra. Mas não era só isso, a tecnologia inglesa de ponta, tecnologia de química fina, tecnologia na área militar, na área de eletrônica, e os ingleses fizeram uma escolha muito nítida, o Reino Unido fez uma escolha estratégica, fez uma escolha de dizer, não, eu estou aqui, eu estou com o meu vagão atrelado ao vagão dos Estados Unidos, eu tenho aqui o que eles chamam de relação especial com os Estados Unidos, eles são o Robin, os Estados Unidos é o Batman, então, eu estou com o Batman e o Batman que manda, então é um país que tinha uma proeminência tecnológica, uma liderança tecnológica em diversos setores, abriu mão voluntariamente disso, não tem relevância tecnológica do ponto de vista de game changing, do ponto de vista de afetar o destino dos setores de fronteira hoje, não tem peso econômico, não tem peso comercial, social, certamente não tem peso militar, enfim, isso aí não dá nem para começar a falar, mas olha só lá, 51% das transações com as Américas passam pela Praça de Londres, das Américas para a Europa, aqui, no sentido inverso, não, no sentido inverso da Europa para as Américas, 64%, quer dizer, é uma concentração fortíssima, então, é bom, porque aí a gente descola um pouco, é bom ver aquele insight que a professora Conceição teve, que está lá no artigo de 97, que a gente está comemorando hoje aqui os 20 anos, está mantida esse descolamento, essa importância das praças financeiras centrais, que concentram a manipulação, que concentram as transações, que concentram os negócios e a comercialização da moeda do sistema. Eu já tinha passado aqui, eu fui pulando, fui apertando sem querer. Bom, aqui, isso é só para dar uma ideia rápida da questão de comércio, é só uma visão de panorama para vocês verem como que o crescimento, eu só peço para desconsiderarem a última barra do histograma, porque isso aí é especulação de um think tank, o pessoal adora chutar lá para 23, 25, 30, 2050, com base em geral em algoritmos que eu diria que não são exatamente confiáveis. Então, a última barrinha do histograma é chute, mas se vocês olharem as duas primeiras barrinhas que mostram evolução de 10 anos, está bastante claro aí o que aconteceu nesses 10 anos e o que serve para a gente ver que, de qualquer maneira, aquele discurso de que a redenção da questão, o professor Medeiros estava falando, o discurso de que nós vamos ter através do reposicionamento comercial, nós temos a possibilidade de afetar o sistema e aí você, quando eu digo nós, nós Brasil, é dizer, bom, então vamos falar porque a China está com uma posição e logo, não, logo não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas o peso comercial desses países não está diretamente ligado à sua capacidade de influir nos fluxos financeiros, porque eles não são donos da moeda, porque eles não regulam como essa moeda é trocada e eles não impõem a regulamentação que tem que ser seguida. Na verdade, o que acontece é o contrário, em Basileia, no Banco de Compensações Internacionais, no BIS, o que se faz é após o fato, após o jogo estar feito, ou seja, a regulação que importa, que é a do FED, a colocação em prática das normas operacionais pela CIT, aí você diz, bom, então é o seguinte, agora, gente, deixa eu codificar isso aqui para dizer qual é a regra da atualidade, a Basileia 1, a Basileia 2, isso é olhando no espelho retrovisor, isso não determina nada, isso é consequência, não é causa de coisa alguma, não é centro de decisão. Os burocratas internacionais, simpáticos, ortodoxos, enlouquecidos que tem lá, e até alguns heterodoxos inteligentes, não são, de qualquer maneira, peça fundamental do sistema. Aqui, novamente, só para ver, de novo, a última, perdão, a última coluna é especulação, mas as duas primeiras colunas já servem, novamente, para mostrar o descasamento entre o posicionamento comercial e o posicionamento financeiro, e aí o pessoal se entusiasma e diz, olha, duas das dez nações de maior peso comercial são asiáticas. depois, dez anos depois, quatro das dez nações são asiáticas, o que significa que, daqui a mais dez anos, seis serão asiáticas, e aí você diz, puxa, que bom, interessante. E daí, o que isso importa para a reflexão que nós fizemos? Muito pouco. Muito pouco. Muito bom para quem, para quem consegue administrar dentro da regra do sistema monetário internacional, dentro da regra da transição dos fluxos, consegue administrar a sua balança comercial. Parabéns para eles, mas eles não estão movendo o sistema. E, por fim, esse quadrinho que aqui é, eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte, isso aqui tem aqui desagregado por regiões, não botou aqui, não tem aqui o resto do mundo, que é pequenininho, é muito pequenininho, mas está crescendo muito. Só para vocês considerarem o seguinte, ali no alto, vocês veem o crescimento anual, a média de crescimento anual entre 2012 e 2015, três anos, na verdade, só três anos, não é os quatro, não é os 2012, 2015, estou lendo aqui para o professor Suma, que esse tipo de coisa a gente sempre discute, então, assim, não são os quatro anos, 2012 e 2015, inclusive, são três anos. O que eu quero chamar a atenção é a velocidade muito grande do crescimento do número de transações financeiras internacionais, crescendo a uma média muitíssimo superior a 10% ao ano, num período em que todo mundo sabe que a economia internacional está andando de lado, está crescendo pouco, vocês veem lá o mundo, 22%, e em valor, 11,6%. O que que isso, qual o dado que eu queria trazer aqui de reflexão e que, em cima do nosso artigo de 97? O dado de reflexão é que, apesar de que, hoje, nove em nove artigos que você lê, dirão que o ritmo de expansão da intermediação financeira, o ritmo de multiplicação dos fluxos financeiros, foi contido ou foi estabilizado, aliás, hoje tem um professor amigo nosso, amigo nosso, que está lá em Washington, que hoje publicou uma coisinha dizendo exatamente isso, não, porque desde a grande recessão, estabilizou, o termo que ele usou, não sei se foi estagnou, atingiu um platô, atingiu um platô. Falei, pô, que platô, cara? Um platô doido, porque, veja bem, está crescendo a uma velocidade enorme. Por que que é isso? Por que que, se teve depois, se teve a recessão que teve, se todo mundo botou o dedo e disse, olha, problema, aqui teve um problema muito grave de disfunção no sistema financeiro, se houve aquelas conversas infindáveis com Basileia, com FMI, com o Financial Stability Forum, fundo, o Fórum de Estabilidade Financeira, que virou o Conselho de Estabilidade Financeira, onde todos os países financeiramente relevantes se sentam, o Brasil foi convidado a participar, porque estava no G20, apesar de não ser financeiramente relevante, mas, enfim, ótimo, estávamos lá nós, a Argentina ficou muito chateada, porque eles estão no G20, mas não foram convidados para esse fórum, a gente teve que explicar, mas, enfim, qual é a coisa, apesar de... aí veio o Basileia 3, e veio todo o teste de estresse, todo o semestre com bancos, e assim, onde está o perigo, administração de risco, hoje só se fala, quem fala de área financeira vai falar de administração de risco, de perfil institucional, da atuação da autoridade monetária, e está todo mundo supondo que, agora nós estamos naquela época, é que nem depois do 11 de novembro de 2001, o professor Frank citou, o 11 de setembro de 2001, que aí, bom, explodiu a bomba, as bombas, então agora, muita segurança, ninguém pode levar shampoo no avião, então agora o mundo inteiro está voltado para isso, agora o mundo inteiro está controlando o sistema financeiro, agora está tudo, coisíssima nenhuma, o que aconteceu depois, aonde foram dar as conversas? Exatamente seguindo os parâmetros, que haviam sido colocados no artigo de 97 pela professora Conceição, foi dar no seguinte, na hora em que se encarou o problema, os debates tornaram muito claros, e eu posso dizer até, porque eu na época estava no governo brasileiro e pude sentar exatamente nessas mesas, e a gente dizia com clareza, olha, não tem nenhuma dúvida que a supervisão governamental a capacidade de fiscalização do Estado, a capacidade de monitoramento do setor público sobre o setor financeiro, bancário e não bancário, eletrônico, não eletrônico, feito no boleto, porque aí começa aquela história, não, porque o problema é que tem o robô que decide em um centésimo de segundo a aplicação e tudo pisca, tudo brilha, e não dá, é uma coisa que está, é um mercado muito louco que ninguém segura por causa da sua complexidade, não, não, não tem nada disso, isso aí é instrumento, isso aí é você acrescentar etapas num processo que, do ponto de vista conceitual, é o mesmo que era quando você fazia por telégrafo, é a mesma coisa, o fundamental, o conceito, e tem Estado por trás, e tem a moeda e tem o Estado, e o Estado é o dono da moeda. Então, o que aconteceu? Nada. Na hora que veio a grita e disse, assim não dá, assim não é possível, tem que segurar, tem que ter uma supervisão bancária, tem que ter uma fiscalização da finança não bancária, tem que ter um controle dos fluxos internacionais, o pessoal dizia, epa, não, em cima de mim não. Aqui no Brasil, o nosso setor financeiro, que é muito poderoso, na verdade, tem sobre ele um grau de supervisão muitíssimo superior do que você tem em todos os países do G7. Em todos os países do G7, o poder político dos grandes conglomerados financeiros, do setor financeiro como um todo, é muito maior. Eles simplesmente disseram aos seus governos, olha, a moeda é tua, os soldados são seus, essa grana aqui, circulação financeira, essa empresa é minha, você não vai mexer na minha vaquinha de dinheiro aqui não, eu vou continuar ordenhando a vaquinha e tire as mãos daí. Ou seja, não houve aumento de supervisão, o FED hoje, o Banco da Inglaterra hoje, não tem o menor grau superior a mais de controle sobre o que está sendo feito na CIT, sobre o que está sendo feito em Nova York, do que tinham quando estourou a crise do Lema, a crise do Berenstrand, não tem. Claro, mudou, é, mudou, mudou institucionalmente, fizeram autoridade de controle, fizeram isso, mas no fundamental, o poder de polícia, o poder de fiscalização, o saber, o dizer assim, como diria, já que o professor Lessa foi citado, eu vou lembrar de uma frase que ele gostava de dizer, ele dizia assim, que o controlador público tem que saber até a cor da roupa de baixo que o cara do setor privado está usando. Se ele não souber, ele não tem como fiscalizar. Aqui, você está perto disso, lá fora eles não fazem ideia, o grande problema do FED ajudar, do Banco da Inglaterra intervir, é o seguinte, você, para começo de conversa, você não sabe quem está micado, você não sabe quem está com a carteira podre, quem não está, o seu próprio banco, que você que dá alvará para ele funcionar, a sua própria empresa não financeira, eles não sabem, e o cara oculta, e o cara passa, ou vende a carteira, e isso não entra no radar, não entra no radar. Então, na verdade, meses e meses e anos de teste de estresse, novos índices de capitalização para dar segurança e solidez ao sistema, medidas prudenciais, ok, tudo isso foi feito, e nada disso muda a questão fundamental, que é a capacidade do Estado, dos reguladores públicos, de conterem. Então, hoje em dia, quando se dizem, quando se diz que é o problema do risco, atualmente está, as instituições estão velhas, estão ultrapassadas, os controles não estão em linha com a tecnologia moderna, porque os controles foram feitos quando tudo só piscava três vezes por minuto, agora pisca dez vezes por segundo, não é isso, não é, é que, de fato, não houve o poder de veto dos setores financeiros, junto aos seus governos, dos principais países do mundo, em particular nos Estados Unidos, em particular nos Estados Unidos, foi de dizer, não, não aceitaremos um outro tipo de supervisão, não aceitaremos um outro tipo de tutela, um outro tipo de fiscalização, que, de fato, possa prevenir o sistema, possa prevenir uma disfunção sistêmica como a que aconteceu. Então, eu queria só mostrar para vocês que o tal do platô que aconteceu, a contenção, a velocidade que está crescendo as transações, agora, e vamos conversar, do último trimestre de 2012 para o último trimestre de 2015, nós não estamos falando em um período que esteja tão distante assim das principais consequências monetárias e financeiras da crise na Europa, da crise nos próprios Estados Unidos. Então, o pessoal já está tirando a cabeça ainda das dificuldades, da grande recessão, de todas as sequelas que houve, e o ritmo já está extremamente grande, o que não é um problema em si, não é isso que vai fazer determinar a falência do capitalismo, nem a falência do dólar, nem a falência do poder americano. O que eu estou só dizendo é não mudou. Como já estava dito, como foi o espírito do artigo original de 80, 81 da professora, e que era o espírito, ela dizia, olha, se mudou, mudou no sentido de consolidar, de fortalecer a posição predominante que o dólar tem. eu queria só, últimos cinco minutos, que eu não sei quanto tempo eu já queimei, já deve ter sido mais do que devia, mas só cinco minutos para falar sobre, não dá para não falar da questão da China, do Hei Minbi, que é, quer dizer, literalmente, a moeda do povo, nada mais que isso. é, o Hei Minbi chinês, a moeda chinesa, está há muito tempo que eles estão lá dentro das iniciativas de, que eu gostei muito, do imperialismo ferroviário do professor Frank, dentro do projeto chinês de administrar as suas contas num mundo que é do dólar, num sistema monetário financeiro dolarizado, parte da estratégia deles foi administrar a taxa de câmbio até 2015, de uma maneira, depois de 2015, fazendo outras, outros ajustes que permitiram uma desvalorização da moeda, e administrando seus saldos comerciais para criar, para criar essa, essa rede de intercâmbio comercial, de proximidade política, com, obviamente, em primeiro lugar na própria Ásia, depois se expandindo na América Latina e África, que a presença chinesa é absolutamente nítida, para não falar do eixo principal, que é o eixo da relação China-Estados Unidos. Agora, apesar, ou a partir disso, o que tem se escrito a respeito de como o Hei Minbi, como o Yuan Chinês está se tornando a nova moeda internacional, como a China vai suplantar os Estados Unidos, como a gente só está reeditando, ou a gente, ou não, as pessoas que escrevem só estão reeditando as mesmas previsões lineares acríticas que se faziam em relação ao Ien nos anos 70, e que se dizia, lembra, Hernani, quando falavam o tamanho dos pontos? Não, mas veja a evidência, olha o tamanho dos bancos japoneses, são os maiores bancos do mundo, você não pode negar que institucionalmente já está plantada a cunha na porta, que cunha na porta? Olha o Japão, vê aí, o Japão está lá, sabe aquele cara baixinho, que está no meio de uma briga de uma porção de galalau, e o sujeito só se defendendo dos golpes que está levando na cabeça? É o que o Japão está fazendo há anos, administrando deflação. Então, hoje, eu acho que ninguém teria o topete de dizer que o Japão é uma... Não, porque até a área de influência do Ien, calma, defina a influência para antes você poder dizer isso. Então, no caso, hoje em dia está se projetando e já está se dizendo que, com base num esforço comercial e num esforço muito grande do Banco do Povo Chinês, que é o Banco Central da China, de estabelecer acordos de cooperação monetária, acordos de troca de moedas, de swap de moedas locais, já fizeram com mais de 30 países em desenvolvimento. Todo mundo, obviamente, que dentro da Ásia, você tem um uso da moeda chinesa muito maior do que tinha, o que explica, em alguma medida, aquela diferença entre os 80% da presença do dólar nas transações internacionais e os 52% do dólar quando você computa os fluxos intrarregionais. Agora, o que está acontecendo ali é um sistema de lidar reativamente, administrar as suas contas, o seu balanço de pagamento e o seu projeto de desenvolvimento que a China está fazendo. Não é uma corrida espacial, não é uma corrida armamentista, não é a iniciativa para suplantar a base do sistema, nem para pegar o sistema e jogar ele fora e criar o sistema chinês. Isso não existe. Mas, no entanto, se você ler 90% dos textos escritos por economistas que ganham para fazer um paper desses lá na CIT, ou o que essas cinco pessoas não ganham aqui em um ano, você vai ver que está todo mundo dizendo, olha, e daqui a cinco anos o Hei Minbi, porque agora o Hei Minbi já foi incorporado na cesta do FMI, que todos nós sabemos que é de uma relevância crescente. A cesta do FMI, os direitos especiais de saque, você sabe que sem isso não se estuda macroeconomia internacional no século XXI. Eu acho que precisamos falar lá com a Madame Lagarde para dizer, a senhora, o futuro da economia internacional depende da senhora, olha lá o que a senhora vai fazer com esse poder todo que a FMI tem, para não fazer absolutamente nada, poder nenhum, nenhum. Então, eu queria só falar sobre isso, porque, só para pegar um exemplo de uma boa resenha que foi feita da literatura, e é boa porque ela não é crítica, é o sujeito pegando tudo o que se falou sobre a emergência do Hei Minbi, um grupo de franceses, como sempre, falando tudo que os americanos e os ingleses falaram, e os indianos, mas não sei quem, sobre a emergência do Hei Minbi como moeda, reserva internacional. E aí, lá pelas tantas, eu destaquei só uma parte, porque nós não temos tempo, mas é interessante que diz assim, as lições para a China da experiência japonesa são cristalinas. Isso eu queria deixar já como gancho para o Hernani, porque aí ele vai nadar de costas, de bater flora, de como quiser. As lições são cristalinas, e olha quais são as lições da experiência japonesa. Primeiro, para a liberalização, para a internacionalização de uma moeda, a liberalização do mercado de capitais representa um pré-requisito. Bom, isso é mais ou menos dizer que é que, para você fazer batata cozida, você precisa ter fogo. Bom, até aí, depois, a confiança na economia é crucial. Vamos depois todos raciocinar conjuntamente sobre isso aqui. Terceiro, os mercados domésticos têm que ser atraentes para os investidores internacionais e para as instituições financeiras internacionais de modo a aumentar a demanda pela moeda do país. Isso é precioso. Eu gostaria muito de ouvir o professor Hernani sobre isso aqui. E os centros financeiros domésticos têm que ser desenvolvidos como centros regionais de finanças. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Primeiro que isso daqui pouco ou nada tem a ver com a experiência japonesa, que sempre foi uma economia sólida, que sempre foi a política monetária mais previsível, ortodoxa, mais do que anúncio de maizena, um negócio absolutamente tedioso, previsibilidade total. Vários desses critérios não explicam por que o Japão não se tornou moeda de referência internacional, nem são a base para que a China, para o projeto chinês, que não existe, de se tornar a moeda internacional. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu acho que um legado que essa discussão que nós travamos há 20 anos atrás pode deixar hoje em dia para quem lê, mesmo quem lê isso como uma discussão que não seja só uma discussão datada daquela época, se entender o arcabouço conceitual vai concluir. Dizer, puxa vida, eu acho que eu tenho que pensar com mais cuidado tudo isso que eu estou vendo sobre a predominância iminente, o crescimento iminente da China no cenário internacional em relação à moeda americana e aos próprios Estados Unidos como Estado nacional na condução, na posição primordial de predominância do sistema financeiro mundial. Então, como se escrevem dois papers desses por dia, eu acho que vocês podem economizar muito esforço e muito tempo se incorporarem as conclusões que a gente tirou naquela época e os conceitos, usar o arcabouço conceitual daquela época para não perder tempo com esse tipo de especulação, porque eu acho que depois do yen, depois do euro, de todas as moedas que estavam desbancando e que iam mudar o sistema, enfim, a próxima vai ser, obviamente, o bitcoin. Então, eu agradeço a paciência de vocês e espero que a gente possa depois continuar a discussão. Obrigado. Aplausos Aplausos